Querida mamãe, você é igual a Mulher Maravilha, a melhor do mundo, a mais linda, a mais importante. E eu quero ser igualzinho quando crescer. Quero ter seus superpoderes. Você me ajuda a fazer a lição, cuidar bem da gente e do nosso cachorrinho. Também cuida da saúde das pessoas e dos bichinhos, ajudando a fazer remédios para eles não ficarem dodós. Mamãe, eu prometo que vou guardar os brinquedos para sempre. Eu amo quando você me abraça. Mamãe, eu te amo. Futuro? Eu sei lá, mãe. Ai, que preguiça que me dá só de pensar. Ah, crescer é muito punk. O que eu sei é que eu quero crescer assim como você, que é meu exemplo em casa, na vida, no universo. Eu quero crescer, quero transformar vidas, quero melhorar o mundo das pessoas e dos animais. Eu quero mudar o mundo com as lições que você me ensina. Se eu conseguir ser um pouquinho só como você, o mundo vai ter mais cor, mais vida. Mãe, valeu. Você pega no meu pé, mas eu sei que é para o meu bem. Te amo. Hoje, acordei com uma vontade especial de te dar um abraço, mãe. Todos os dias eu só tenho a dizer obrigado. Se eu cheguei até aqui, devo aos seus ensinamentos, a sua paciência, ao seu amor e às suas broncas também, não é? Os desafios aparecerão pelo nosso caminho, mas fica muito mais fácil enfrentá-los quando podemos segurar nas mãos de alguém que a gente ama. Mãe, faz tempo que não moramos sob o mesmo teto. Eu sinto falta da época que você ria comigo, cuidava dos meus joelhos ralados, dos meus corações partidos. Mas eu me olho no espelho e eu vejo o seu sorriso. Todo mundo diz que eu tenho o seu olhar. Quanto de você existe em mim? Nesse dia das mães, quero te lembrar que, mesmo distantes, uma parte de você sempre estará comigo. Assim como uma parte de mim sempre estará com você. Nossos corações batem juntos em uma sintonia que só a gente entende. É coisa de mãe e filha, né? Com todo o amor que caminha o coração.